A ação de valorização da comunidade Ercília já está em sua segunda edição. Em alusão ao Outubro Rosa, o Ercília Rosa promoveu ações de cuidados com diversos parceiros e voluntários. O Outubro Rosa vem como uma intenção de preventivo da mulher. Só que a escola Ercília resolveu um pouco maior esse leque, não só no preventivo, mas também na questão da valorização da mulher. Então hoje nós tiramos o dia para exames médicos, para uma palestra preventiva, mas também junto com isso um atendimento mais para valorização da estética, da beleza, do cuidado, da higiene pessoal. Tudo isso a escola resolveu atender nesse único dia, não só com as nossas alunas, mas também para toda a família de todos os alunos aqui e da comunidade do setor aeroporto e do Vila Nova. Hoje aqui também estão sendo destinados exames específicos, valorização da mulher, que muitas vezes não consegue buscar a unidade de saúde, mas hoje está tendo essa oportunidade. Exatamente, principalmente os nossos alunos que são da zona rural, porque aqui nós atendemos o industrial, do trevo, e é dificultoso para eles, né, essa parte. Então hoje nós tentamos trazer todos esses atendimentos em um só ambiente, para que eles pudessem usar, fazer o uso de cada um deles, sem ter que ir nos seus locais, né, que é mais dificultoso. A Unirg, importante parceira, dispensou atendimentos em saúde e ainda possibilitou com que os futuros enfermeiros colocassem em prática todos os conhecimentos adquiridos. Vamos realizar os procedimentos de coleta de citologia, que é um procedimento de prevenção do câncer de colo de útero. Estamos com alguns alunos da Liga, que vai dar uma palestra de prevenção do câncer de mama também, e estamos à disposição, e é um ato de amor, né. Com os portões da escola abertos, moradores de vários bairros do entorno puderam ser beneficiados. Toda a comunidade, Vila Nova, Jardim da Luz e aeroporto, porque nós temos a extensão do aeroporto que também está aqui hoje. São atendimentos de cuidado da beleza, unha, cabelo, corte, penteado, maquiagem, sobrancelha. Também atendimentos de saúde, com exames de prevenção, prevenção mamária e uterina, e também prevenção de saúde, como pressão alta, glicemia, peso, altura, circunferência. E também temos uma avaliação com o nosso professor de educação física, que é personal, fazendo a avaliação de biopedância, né, que também cuida da saúde. A Liga Feminina de Combate ao Câncer promoveu palestras de valorização da mulher, tirando dúvidas e motivando. Nós falamos sobre a valorização da vida, sobre entender a autoestima, a autoimagem, a auto eficácia, porque quanto mais a gente tem esses conceitos bem estabilizados dentro da gente, a gente consegue desenvolver não só o interno, mas o externo também. A gente consegue equilibrar intra e externamente, ajudar todos ao nosso redor, mas entender que se eu não me ajudar primeiro, nada acontece. Nós observamos aqui que membros da comunidade, não só familiares de alunos, participaram e puderam também interagir tirando dúvidas. Sim, sim. E é importante entender que essas dúvidas, quando elas são tiradas, você trabalha preventivamente. A pessoa consegue enxergar, né, identificar, conhecer, aquilo que está trazendo algo que desenvolve um desequilíbrio dentro dela. E a mulher, ela precisa muito disso. Não só a mulher como o humano em si, mas a mulher, ela ainda não é tão valorizada como ela precisa na atualidade. Ela ainda está buscando muito isso, mas, principalmente, ela precisa entender o valor. E eventos como esse mostram o valor que a mulher tem, ainda mais no momento de crescimento, de desenvolvimento, que é o que temos aqui na escola, né, no período de pré-adolescência, onde eu estou me conhecendo, desenvolvendo esse conhecer. Nós observamos aqui que diversas pessoas receberam tratamento estético, puderam melhorar um pouco da autoestima, que vai refletir também lá nas questões psicológicas. Sim, sim. Isso tem um valor muito grande. porque quando eu conheço aqui dentro, mas eu cuido do que está aqui fora, eu mostro a alegria, eu desenvolvo essa alegria, eu desenvolvo o cuidado. E esse cuidado no meu externo, nas unhas, no cabelo, ele traz para a mulher uma base. Ele fala assim, uau, estão cuidando de mim. O contato, a pele, é algo maravilhoso quando tem esse contato. Porque a pele é o maior órgão que nós temos e, às vezes, a gente esquece dele. E aí, quando a gente é cuidado nesse exterior, o interior também recebe aquele afago gostoso. O Ercília Rosa ainda disponibilizou um bazar solidário, cuidados com a beleza e estética e cursos de culinária, avaliação de bioimpendância e um aulão de zumba. O Ercília Rosa já é referência e poderá ser utilizado como exemplo para outras unidades escolares. E aí Legenda Adriana Zanotto